Mas, na hora de ganhar ou na hora de perder, nós estamos sempre unidos, nós estamos sempre a lutar por ideais. E podem relojnar aqueles que não sabem falar. Podem escrever com tinta venenosa e vermelha, se não é o que 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 é. Não sairá nunca do seu caminho, não sairá nunca da sua diretriz, não será nunca de ser um clube unido a lutar pela sua grandeza e a lutar pela felicidade dos seus adeptos, nomeadamente dos seus jovens adeptos, como aqui estão alguns equipados a rigor. Obrigado por assistir.